Olá, boa tarde, hoje segunda-feira, 17 de dezembro e começa agora mais um jogo aberto real, jogo aberto regional, olha só, ao vivo na tela da Bant. E você é nosso convidado a participar do programa. É só pegar o seu celular e enviar uma mensagem para o número 72250, aí você começa a sua mensagem com as letras VV. Muito bem, fim de semana foi de festa em São José dos Campos. O estádio Martins Pereira ficou lotado para o jogo beneficente das estrelas, o futebol das estrelas. Um golaço organizado pelo volante do São Paulo, Casimiro e pela Fio Eventos. Veja aí. Eles são ídolos do presente e do passado. Fazem e fizeram história em times como Cruzeiro, Santos, Flamengo. E além dos craques, artistas foram convocados para o jogo beneficente. Os sertanejos Tales e Wellington estavam dispostos a mostrar que também são bons de bola. Lá nas Minas Gerais a gente brinca um pouquinho, assim, dão os campeonatos, assim, a gente brinca um pouco, mas vamos ver hoje aí. Quando a gente é moleque, todo mundo quer ser jogador, né? E tentar a gente tentou. Não deu muito certo, a gente começou a cantar. Descontraídos, os jogadores fizeram do Martins Pereira palco de uma grande confraternização. Não faltaram belas jogadas, lances de perigo e, claro, muitas brincadeiras comandadas por Denilson. Ou você acha que jogando sério ele perderia um pênalti assim? Eu vou fazer zoeiro o tempo inteiro. Alguns outros jogadores têm que jogar sério até porque, se todos brincarem, a gente vai sair perdendo, né? A partida foi promovida pelo jogador Casimiro, que é volante do São Paulo. E para ficar assim, bem pertinho, cara a cara com os grandes nomes do futebol nacional, foi bem simples. Bastou trocar o ingresso por dois quilos de alimentos não perecíveis que serão doados a entidades assistenciais. Foram 90 minutos de solidariedade que, para Casimiro, tiveram um sabor ainda mais especial. O atleta, nascido em São José dos Campos, nunca havia jogado na cidade natal. Se fosse possível, eu cumprimentava um por um por vir aqui, dar os alimentos, cara. Porque você ajudar o próximo no Natal, com brincadeira, isso é sensação... Não tem melhor sensação para você ajudar o próximo, né? Show de bola é a iniciativa do Casimiro e fico bem agraciado mesmo pelo convite, cara, de jogar com esses feras aí, com esses boleiros. Muito bom, né? E daqui a pouco você vai ver como foi a participação do Kleber José dos Santos, que foi o ganhador da nossa promoção no Jogo Aberto Regional, para jogar para ser o titular do Jogo das Estrelas. Antônio Carmo, boa tarde. Tudo bem, bacana. Que festa bacana, não é? Não tem o placar do jogo, ninguém sabe, né? Se não me engano, o Phil Eventos ganhou tudo do Casimiro, também o Denilson no time. Aquele pênalti ali, lembrou tantos outros jogadores profissionais que de vez em quando fazem aquilo. Faz praticamente um pênalti batido, só que no rugby é diferente, é jogar lá em cima, né? É legal, né? Bacana o que valia era aquilo que a gente viu. Muita gente prestigiando o evento, levando os alimentos, ajudando as instituições de caridade de São José dos Campos, e isso é muito bacana. Parabéns ao Casimiro pela iniciativa, a todos os outros que abraçaram a ideia e para cá vieram, para prestigiar o evento no sábado, que foi realmente muito bacana. Agradecer também a Phil Eventos, nossa parceiraça aqui também, junto do Felipe Lopes, Felipe Ribeiro Lopes, a Raiz Latina, que também foi parceira nesse evento, apoiou, patrocinou aí, e também presenteou o nosso felizardo ganhador da promoção. E lógico, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você como é que foi, porque afinal de contas é merecido, né? O cara foi jogar junto com grandes nomes do futebol, mas antes, queria convidar você para participar da nossa promoção Jogo Aberto Regional na sua casa com a Marabras. É muito simples, é só você tirar uma foto da sua sala e postar no nosso facebook.com.br.jogoabertoregional. Aí você responde, por que você quer renovar a sua sala? Quem for mais criativo, leva um jogo de sala completíssimo com sofá, hack e mesa de centro, novíssimos da Marabras. Semana que vem já sai o resultado, portanto, participe e fique muito bem na foto. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos com mais Jogo das Estrelas para você. Até já!